Olá galerinha, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, quem costura seus malos cura, seja bem-vindo, meu nome é Renata. Faço parte da equipe da Sonata Rendas. Sonata Rendas é uma loja que vende todos os produtos pra moda praia e também moda íntima. A gente sempre deixa os telefones abaixo na descrição. E hoje eu estou aqui pra ensinar pra você uma peça super fácil que é essa aqui, gente. Olha que maravilhosa! Antes de começar o nosso vídeo, quero te convidar pra você se inscrever no nosso canal, apertar nesse sininho aí, ó, que tem aí embaixo. E depois você vai correr lá no Instagram pra nos seguir, Sonata Rendas. Te espero aqui, te espero lá, você tem que estar conectado conosco em todas as redes sociais. Então é isso aí, vamos lá começar nosso vídeo de hoje? Vem comigo! Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez pra falar sobre os materiais da peça de hoje. Pra fazer essa calcinha de hoje, nós vamos utilizar essa renda. Pra esse modelo de calcinha, eu gosto de uma renda mais firme, tá vendo? Uma renda excelente. Tem vários modelinhos lá na Sonata, não é só esse aqui não. É só você entrar em contato pelo WhatsApp de vendas online e pedir às meninas a pastas que elas vão mostrar pra vocês quais são as opções. Nós vamos utilizar o viés, né, o viés de acabamento, que a gente tem lá na Sonata também em várias cores. A modelagem que vende lá também, de todas as peças que fazemos aqui. Os lacinhos, linha overlock e linha reta. Aqui só tá reta na cor madras, porque o overlock já tá lá na máquina. Vamos precisar do Sonata Fit, que é um tecido maravilhoso, gente. Gente, perfeito pra fazer umas peças pra ficar super diferenciadas. E vamos precisar do forro. O forro na cor madras não tem, a gente usa o pimenta. Mas esse madras é maravilhoso, gente. Então é isso aí, gente. Vamos começar nosso vídeo de hoje? Então, pessoal, vamos começar então a nossa montagem dessa calcinha maravilhosa. Tô encantada com ela. Essa aqui já vai ser minha, tá, gente? Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é overlockar essas partes. Overlockar aqui com o tecido, a renda com o tecido e depois overlockar aqui no meio, ok? Aí você coloca aqui direito sobre o direito e overlocka. Depois direito sobre o direito e overlocka, ok? Fazer isso de todos os lados. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. Essa aqui é a parte da frente. Então, vamos lá começar? Tchau. 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 É o seguinte, você vai ter que fazer essas uniões aqui, né? Unir a frente com o forro, o forro com as costas. Então, o que você vai fazer primeiro? Isso aqui a gente sempre explica em todos os vídeos, mas eu vou repetir aqui de novo. Deixa eu só dar um zoom aqui pra ficar mais próximo. Isso. Eu sempre repito, porque às vezes você tá chegando aí agora no nosso vídeo, né? E não sabe fazer isso aqui. Direito pra cima e direito pra baixo. Aí você pega o forro, coloca direito pra cima e põe embaixo. Aí nós vamos overlockar aqui no meio, ok? Depois a gente vai desvirar, fazer aquele envelopezinho. Eu vou explicar, eu volto aqui pra explicar pra você não ficar confusa. Vamos lá então na overlock? Prontinho, já fizemos isso aqui. Agora você põe a parte do forro, né? De algodão pra trás, certo? Vem com a sua parte das costas, põe aqui embaixo. Nós vamos fazer aquele envelopezinho onde que você passa a parte de algodão pra frente. Aí você overlocka e desvira depois, ok? Música Prontinho, meninas. Já fizemos a união. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos passar o viés na perna, né gente? Passar de um lado, de outro, lá na galoneira. Se você não tem galoneira, você vai pegar o viés aqui no seu zigue-zague, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer na galoneira, ok? Vamos lá então? Música Pessoal, então vamos lá. Já passamos o viés aqui, certo? O que é que é o próximo passo nosso agora? Essa aqui é a parte das costas, aqui é a parte da frente. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou alfinetar, tá? Essas partes aqui, vou colocar o alfinete aqui, 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 pra me passar lá na galoneira essa parte. E a mesma coisa nós vamos fazer com a parte de cá, que é da frente, né? Essa aqui. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. E depois, por último, nós vamos overlocar as laterais, né? A parte das costas, a parte da frente, overlocando as laterais. Então, vamos lá pra esse nosso próximo passo. Música 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 Pessoal, olha só. Olha que linda que tá ficando essa calcinha, gente. Nós vamos agora pra máquina reta, pregar o... Você pode pregar no zigue-zague, na máquina reta, que você achar melhor, viu? A gente vai prender o lacinho e vamos fazer o arremate aonde a gente terminou com a veloque nas laterais. E aqui também, onde terminou a costura da galoneira, tanto aqui, na frente, quanto atrás também, fazendo um retrocesso aqui, um zigue-zague, um travertizinho, tá bom? E nessa parte aqui também da frente, onde teve a união da renda, né? Tudo onde que terminou o overloc, você precisa fazer o arremate da costura, seja no zigue-zague ou na máquina reta. Então, vamos lá fazer o nosso acabamento. Música Música Gente, tô apaixonada. Hum, que gracinha que ficou essa calcinha, gente. Tô muito apaixonada com ela. Olha isso aqui, gente. Que sustentação, que firmeza. Aqui atrás, olha, o formato como que é. Não é aquelas calcinhas que ficam entrando, sabe? Dá uma esticadinha pro pessoal ver, Fran. Olha que luxo, gente. Olha isso. Chega um pouquinho mais pra cá, Fran. Isso, agora estica. Olha pra vocês, gente. Vamos mostrar pras costas, Fran? Olha que perfeição, gente. Olha que luxo. Uma calcinha super confortável, com a lateral um pouquinho mais larga, né? Veste super bem, super confortável. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Então, um beijão. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.